Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Novos Começos. E o nosso convidado de hoje está aqui pela segunda vez. E olha que isso é inédito, hein? E você vai entender por quê. Vamos conhecer? Pois é, gente. Pela primeira vez na nossa série de podcast de Novos Começos, nós convidamos alguém pela segunda vez. E é por um motivo muito especial e você vai entender hoje. E quem está aqui conosco? Pastor Marcos Ferreira, seja muito bem-vindo. Olá, gente! Que bom estar aqui com vocês, né? Glória a Deus, para a gente contar um pouquinho aí mais um pedacinho da história da vida da gente, né? Com certeza. Sabe que esse mês levanta-se uma bandeira do setembro amarelo. E a gente fala muito sobre questões emocionais, sobre doenças emocionais, inclusive o suicídio em especial. Mas a gente sabe que o suicídio nunca é algo que acontece de repente. A grande verdade da vida, já a hashtag fica a dica, é que as coisas relevantes, elas nunca acontecem tão de repente assim. Elas vêm numa sequência. E nós sabemos que você teve um quadro de síndrome do pânico. E a gente queria falar um pouquinho sobre isso, porque existe um tabu, né? Principalmente quando se fala de cristãos terem problemas de doenças emocionais, depressão e tudo mais. Então, a gente entendeu a importância, a relevância de te trazer para falar um pouquinho melhor sobre isso, sobre a sua experiência e também para a gente compartilhar tudo isso, né? Para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor. Então, você pode contar para a gente essa história? Que legal. Legal agora, né? Depois que já passou tudo, né? Com certeza. É, na verdade, muitas vezes a gente tem, como cristãos, nós temos um tabu muito grande quando nós falamos das questões das doenças emocionais, psicológicas, enfim, né? Porque geralmente nós associamos tudo isso à questão da espiritualidade. Mas eu acredito que uma das grandes chaves que nós temos que pensar e trazer realmente a nossa compreensão é de que nós somos corpo, alma e espírito, não é? E muitas vezes nós temos uma tendência de espiritualizar todas as coisas e nós acabamos por desprezar realmente toda essa questão fisiológica em si, né? Então, eu passei por essa fase na vida, né? Que não foi uma fase muito fácil, porque eu também vinha de um contexto religioso em si e esse contexto religioso, ao invés de trazer ferramentas para mim, na verdade, me deixava mais depressivo ainda porque geralmente quando se fica... hoje há uma compreensão talvez um pouco maior, mas quando eu passei por isso alguns anos atrás, não tínhamos uma compreensão geral sobre o que era isso. Então, essa questão de espiritualizar todas as coisas não deixava ferramentas para que a gente pudesse lidar com isso, não é? E conta assim para a gente como é que foi esse processo, o que você começou a sentir, como é que foi isso? É, na verdade, eu sempre digo o seguinte, que esse processo da síndrome do pânico vem por causa de uma depressão e essa depressão nem sempre ela é tão aparente, essa depressão ela talvez não é tão perceptível, ainda mais para quem nunca teve isso, não é? Então, começa muitas vezes com um certo desânimo e esse desânimo vai realmente aumentando dia após dia e também vai trazendo sobre a vida da gente uma tristeza profunda e essa tristeza muitas vezes ela é confundida às vezes com falta de buscar Deus, com falta de oração, com falta de leitura da palavra, mas na verdade hoje eu sei disso que não tem nada a ver com isso, não é? Eu costumo dizer que, obviamente, que tudo isso tem um porquê de acontecer, não sei se é muito cedo ainda dizer sobre isso, mas enfim, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, olha, nós somos uma somatória da nossa vivência, eu tenho 49 anos aqui e eu sou um produto desses 49 anos e nós não fomos educados para lidar com todas as questões emocionais da nossa vida. Eu gosto muito de uma frase que eu sempre cito, essa frase da Joyce Meyer, onde ela diz que tudo aquilo que a gente enterra vivo nunca morre, não é? E é uma questão que muitas vezes todas as questões, não espirituais, as questões emocionais que nós vamos passando na nossa vida, nós não lidamos com elas, né? A gente vai empurrando para debaixo do tapete e passa, né? Hoje é um pensamento aqui, um sentimento ali, uma confusão aqui, outra ali, e a gente não lida com isso. Simplesmente a gente coloca por debaixo do tapete e segue a vida. Mas eu acredito que isso vai se acumulando tanto debaixo desse tapete que chega uma hora e a gente tropeça nele, né? É, exatamente. Mas quando que você começou a perceber algumas dessas coisas que você está falando aí, né? Qual foi o momento, assim, que você consegue lembrar? Porque normalmente, depois que a gente passa, aí você meio que começa a fazer uma retrospectiva, né? Você fala, puxa, realmente, em tal momento eu já estava assim, em tal momento eu estava assim, então já era isso, né? O que que começou a acontecer? Quais foram os sintomas que você começou a sentir? É, primeiramente, o sintoma, acho que primário, é uma tristeza. Uma tristeza aparente, um desânimo. Muitas vezes, nessa época, eu me lembro, por exemplo, a gente recebia alguns amigos em casa e, às vezes, a sala cheia de pessoas e eu no quarto, muitas vezes, com a porta fechada, trancada e parece que tudo não tem cor, parece que tudo não tem mais cheiro, não tem sabor. E é lógico que isso não começa no nível elevado, ele começa muito pequeno, muito sutil, às vezes, né? Tanto que, muitas vezes, a gente não dá importância para isso. Porque, realmente, como eu falei, é muito sutil. Alguns, alguns, eu costumo hoje dizer assim, que vai bugando, sabe? Vai dando pequenos bugs, assim. Primeiro, então, dessa tristeza, muitas vezes, uma depressãozinha, sabe? Vontade só de ficar na cama. Então, você vai perdendo o ânimo para as coisas, né? Coisas que antes te davam prazer, acabam não dando mais. Então, você vai perdendo a alegria, muitas vezes, do dia a dia, das pequenas coisas do dia a dia. E você tinha algum sintoma físico? No início, era esse só, né? Tanto que foi muito difícil de diagnosticar isso, do porquê que isso estava acontecendo, porque eu nunca tinha passado por isso antes. Então, quem nunca passou por isso antes, muitas vezes, não consegue identificar isso muito rápido, né? Porque, geralmente, tristeza, é lógico que todos nós temos, né? É lógico que todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida. Então, a gente vai se deprimindo um pouco, passando momentos de tristeza, mas a gente vê que essa tristeza, ela acaba não sendo tão passageira como alguns episódios de tristeza que a gente tem na vida, né? Ela começa a ficar um pouco mais duradoura. E aí, a gente vai percebendo que a gente está entrando, realmente, numa depressão. A gente só quer saber de cama, a gente só quer saber de solitude. A solitude é boa, é lógico, né? Mas essa solitude da enfermidade mesmo, da depressão e, consequentemente, depois da síndrome do pânico, né? Ela não é como uma solitude boa, porque você não quer ver pessoas, você foge dos compromissos, você não quer conversar com pessoas. Mas a procrastinar também, né? Sim, muito, muito, muito. A procrastinação, ela é um dos sintomas, um dos sinais, né? Porque você fica deixando as coisas para depois, porque, na verdade, você não quer resolver o problema, né? Exatamente. E a gente, muitas vezes, não consegue ter ferramentas para lidar com isso naquele momento. Porque eu acredito que quando a gente pode diagnosticar isso mais cedo, mais cedo você busca ajuda para isso, né? E a depressão, se ela acaba não sendo diagnosticada, assim como qualquer outra enfermidade, a tendência dela realmente é ir progredindo, né? E ela acaba progredindo para várias áreas das doenças emocionais, psicológicas emocionais, né? E a minha, no caso, foi para a síndrome do pânico. E em que momento você teve esse diagnóstico? Como é que foi isso? Bom, primeiramente, como eu disse aqui, eu não tinha ferramentas para entender, diagnosticar isso. Então, eu fui procurar ajuda médica um pouco tarde para isso. Eu fui procurar, na verdade, depois que os sintomas já da síndrome do pânico já começaram a fazer muito efeito na minha vida, né? Então, começam a haver alguns sintomas que eles acabam sendo físicos mesmo, não só emocionais em si, né? Então, na verdade, começou acontecendo que eu acordava durante a noite realmente com o coração acelerado, né? E isso foi aumentando, foi progredindo ao ponto de eu achar que eu estava tendo algum problema realmente cardíaco, né? Eu falei, meu Deus, eu vou ter um ataque cardíaco a qualquer momento desses. Eu acordo à noite com o coração acelerado, com a mente acelerada e com um sentimento muito ruim. E aí você ia para o hospital, quando acontecia isso? Sim, porque era um sentimento de morte, eminente mesmo, sabe? Naquele momento eu achava que não ia aguentar, não ia passar daquele momento, né? Aí você chegava no hospital? Aí eu corria para o hospital, obviamente que a primeira vez que você chega no hospital, por não saberem o que é, eles vão tentar tratar isso fisicamente. Então, eu chegava lá, eles faziam todos os exames, né? Você passava por uma bateria de exames, até descobrir o seguinte, não, você não tem nada físico, isso é emocional. Só que para quem está passando por esse momento, não é tão simples receber um diagnóstico desse. Porque parece que, tipo assim, se é coisa da sua cabeça, então você precisa arrumar alguma coisa para você fazer. Exatamente, é. E aí que acontece que muitas pessoas acabam desprezando esse momento, porque ele é muito forte para quem passa por isso. Mas, muitas vezes, para quem está do outro lado da mesa, pode parecer um momento de fraqueza, sabe? Pode parecer um momento, assim, de debilidade e tal, mas é tão forte isso, é tão forte, que aquele momento, muitas vezes, e hoje eu entendo mais sobre isso, o porquê que muitas vezes as pessoas desejam a morte nesse momento. Porque é terrível demais, terrível demais, sabe? Além desses sintomas físicos mesmo, também tem os sintomas emocionais, né? E acaba sendo uma luta, né? Muito, forte demais, demais, demais. Uma luta que você não tem ferramenta para... Exatamente, até porque você nunca passou por isso, não é? E aí você foi uma vez no médico, aí aconteceram várias vezes isso, de você, de madrugada, acordar com essa sensação? É, na verdade, esse processo todo durou cerca de seis meses, seis meses, dentro dos quais eu creio que dois meses, mais ou menos, eu passei indo às madrugadas para o hospital. Embora, depois de dois meses indo para o hospital, duas vezes por semana com essas crises, você chega lá e parece que o médico já te conhece, né? Ele vai falar assim, ah, de novo aqui, né? Mas é muito forte isso, muito forte demais. Então, essas crises, elas iam acontecendo e iam se repetindo. Só que, por não haver um tratamento inicial efetivo ali, as crises foram aumentando. Entendi. E aí, como que foi esse diagnóstico? É, bom, depois desse momento, né, na verdade, nós procuramos aí um médico para nos ajudar, né? Acabamos parando lá em Atibaia, no Dr. Francisco, né, que nos ajudou bastante. E o Dr. Francisco, então, por isso que é muito importante encontrar o médico certo para isso. Por isso que é importante você encontrar uma pessoa que se importe de verdade com aquilo que você está passando. Entenda, né? Entenda de fato. Porque é muito difícil você ir diante de um profissional que ele simplesmente coloca ali diante de você qualquer palavra. Mas o Dr. Francisco, ele foi muito, eu digo que foi muito cirúrgico, né, na abordagem que ele fez, porque ele me explicou tudo o que estava acontecendo e a forma como lidar com essa questão. E eu me lembro que quando eu sentei na frente dele ali, né, ele passando muito mal e toda aquela coisa, ele me disse algumas coisas que eu acabei trazendo como ferramentas para a minha vida, né? E obviamente que essas ferramentas não funcionam assim na mesma hora, no mesmo momento. Vai um tempo, né? Mas uma das coisas que o Dr. Francisco me disse ali na primeira consulta com ele, que virou uma chave para mim na minha vida, ele disse assim, olha Marcos, o seu cérebro, ele é o seu escravo fiel. Se você disser para ele o seguinte, olha, eu quero morrer, ele sabe que ele vai morrer com você, mas ele vai te matar. Então mude a forma e como você está pensando. Então eu comecei a analisar isso, né? Obviamente que era uma luta muito intensa, uma luta muito forte quanto a tudo isso, não é? Mas então eu comecei a mudar e a lutar contra isso emocionalmente mesmo. E o que foi isso? Você precisou tomar medicação na época, né? Sim, precisei tomar medicação. E é um outro paradigma aí da questão religiosa com a questão da medicação. Que eu acho importante a gente abordar, né? Muito, muito, muito. Por quê? Porque, infelizmente, até muitos pastores, muitos líderes evangélicos, eles acabam espiritualizando demais toda essa questão do tratamento emocional psicológico, na verdade, né? Mental psicológico. Então, coloca-se em cima do remédio realmente uma tarja, não é? De uma espiritualidade que não existe. Porque, então, nós temos que pensar o seguinte, o nosso cérebro, ele funciona com química, né? Existem algumas químicas dentro do nosso cérebro. E a depressão nada mais é do que o desequilíbrio dessa química dentro do cérebro. E não se explica, muitas vezes, isso dentro da religião. Porque é mais fácil atribuir tudo isso ao diabo, atribuir tudo isso a questões espirituais, enfim, né? Mas existe toda essa questão desse equilíbrio dessa questão emocional. Sim, eu lembro que em uma conversa com uma profissional, né? Com uma psicóloga, e ela estava falando um pouco sobre isso. Ela falou, o problema é que as pessoas, elas não entendem. Elas pensam assim, ó, depressão, uau, tô prostrado com duas bolas amarradas no pé. E aí você olha pra você e fala, cara, não é isso, eu não tô assim. Mas acontece que esse desequilíbrio, né? Significa que tem algo no nosso organismo que tá errado. Que ele não está conseguindo produzir o que precisa ser produzido. Consequentemente, o seu corpo todo vai sentir isso. E aí, entra uma questão muito interessante, porque nós não entendemos que Deus pode nos curar de qualquer forma. Eu, particularmente, já tive experiências de estar, assim, num estado, sabe? De prostração, não saber o que tá acontecendo comigo. Ajoelhar, orar e levantar a curada. Mas eu já tive momentos que eu tive que tomar medicação. Então, e aí eu lembro também que o próprio, esse próprio médico, né? Esse profissional, que foi, nos ajudou, foi uma enviada de Deus mesmo. Ele falou algo muito interessante. Por que é que a gente acha aceitável uma pessoa que tem uma disfunção com a insulina, né? Que vai gerar a diabetes, por exemplo, tomar remédio? Ele pode tomar remédio. Se uma pessoa tem pressão alta, ela pode tomar remédio. Por que é que uma pessoa que tá com um desequilíbrio nessa questão do processo neural, processo cerebral, ela não pode tomar remédio? Pois é. Eu creio que a falta de informação, falta de informação geral, 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 geral. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa desconstruir é essa imagem que a gente criou a respeito da medicação, que nos ajuda muito nessa questão, né? Porque, como você falou aí, a gente precisa desse equilíbrio, então, dessa química do cérebro. E quando o cérebro, a química está desequilibrada, ela causa tudo isso, sabe? Ela acaba aprofundando crises, que hoje nós chamamos da crise de pânico, não é? E a gente acaba não tendo controle sobre isso, porque o nosso cérebro realmente é esse escravo fiel, mas ele é a máquina que comanda todo o nosso corpo. E a gente precisa entender isso. E eu lembro que você comentou uma experiência que você teve quando você tava fazendo psicologia. Sim, gente, ele fez um período de psicologia, que você contou sobre um palestrante que foi na faculdade, que falou um pouco sobre isso. É, é algo até engraçado, né? Porque quando nós fizemos uma dinâmica em sala, e foi justamente nessa época que eu tava passando pela síndrome do pânico, né? E aí ele pediu pra todo mundo, naquele momento ele explicou algumas coisas, e ele pediu pra todo mundo colocar a língua pra fora e respirar que nem cachorrinho, sabe? E aumentando essa respiração pouco a pouco. E é engraçado que depois de um minuto, quando você coloca a língua pra fora e tem essa respiração profunda, os seus sentidos vão faltando, eles vão sumindo, e... É com essa confusão. Sim, aí vai dando a confusão mental, e é muito semelhante àquilo que a gente passa na síndrome do pânico, né? Então aí eu fui associando a tudo isso, né? Lógico, depois a gente aprende alguns exercícios de respiração, que ajuda também na questão quando você tá na crise da síndrome do pânico e tudo mais, né? E então eu pude entender que tudo isso realmente era uma reação, né? Do meu corpo, a falta daquela química, o desequilíbrio daquela química que estava no meu cérebro, né? Que não tinha nada de espiritual, né? E muitas vezes a gente passa por isso, e você olha pra sua vida e fala, meu, mas tá tudo bem, né? Em casa tá tudo bem, os filhos estão bem, a esposa tá bem, meus relacionamentos estão bem. Por que que eu tô passando por isso? Só que a gente tem que entender que nós temos uma vivência, sabe? E muitas vezes nós, como eu já disse aqui, nós não somos treinados pra tratar as nossas questões emocionais. Então a gente vai empurrando tudo mesmo pro... Com a barriga. Com a barriga, literalmente, e colocando tudo pra debaixo do tapete. E uma hora a gente tropeça nesse tapete, né? Sim, exato. Por isso que nós precisamos aprender a lidar com as nossas questões emocionais. É muito importante isso. Lógico que não teria tempo hábil aqui, nem 10 podcasts, pra gente trazer toda a verdade do que causa isso. Mas entenda uma coisa, toda a nossa vivência, tudo aquilo que a gente passou na nossa infância, muitas vezes quando a gente vem de uma criação reprimida demais, sabe? Por exemplo, eu passei por uma infância, onde o respeito pelos pais era algo muito intenso. Isso é bom, né? Claro. Mas era intenso demais. Então era aquela coisa de olhar pra mãe e a mãe dizer, cala a boca, não fala nada. E esse cala a boca, não fala nada, era algo que ficou marcado ali na alma, na psique, né? E com o passar dos anos a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente fica adulto, não é? Mas muitas coisas estão no nosso subconsciente e esse cala a boca que a mãe disse lá atrás, não fala nada, fica na sua quietinho aí, acabou gerando ali, de repente, uma parte da nossa personalidade que não se impõe, que não fala, que não expressa o que está dentro, não é? Por medo de magoar, talvez olhando a autoridade do outro, entendeu? Querendo ser agradável, às vezes, né? Exatamente, né? Então a gente vai maquiando isso, né? Muitas das coisas que a gente tem hoje são coisas maquiadas do que a gente passou na infância lá atrás, que geraram tudo isso, né? Que trouxeram essas debilidades pra gente. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser completos. Sim. Então a gente precisa falar, a gente precisa expressar, lógico, de modo educado e tudo mais. Com sabedoria, né? Mas a gente precisa expressar o que está dentro do nosso coração. Então, de repente, se você faz algo pra mim que me machuca e que, enfim, eu não gosto, eu não posso simplesmente engolir aquilo e jogar pra debaixo do tapete, não. Eu tenho que dizer, não, por que você está dizendo isso? Vamos conversar sobre isso. Por que você está falando isso? Quando você faz isso, eu me sinto dessa forma, né? Exatamente, e resolver a questão. Mas quando a gente não resolve, a gente joga pra dentro. E tudo que a gente joga lá dentro vai entulhando, né? E é lógico, o nosso cérebro também é uma máquina, né? Assim como hoje um SSD de um computador, uma memória de um computador, ele vai ficando cheio. As nossas emoções também, tudo aquilo que a gente vai passando também vai enchendo a nossa máquina, o SSD interno que nós temos, né? E uma hora vai dar um bug ali, vai acontecer algo que vai dar um problema. É, com certeza. E, assim, quando você recebeu esse diagnóstico, porque até então você estava... A primeira coisa que eu penso, né? Pelo menos pelos acompanhamentos que a gente faz, pela nossa vivência, a pessoa procura uma resposta física praquilo. Tipo assim, aceitável, né? Ah, então, parece que se for um problema no coração é aceitável. Parece que se for, né? Algumas coisas assim são aceitáveis. Aí você vem e recebe um diagnóstico desse. Você, na época, você já era pastor? Não? Não lembro? Já, já estava. Pastora auxiliar. Pastora auxiliar, né? E aí entra essa questão da religiosidade. Como é que se lida? Poxa, eu sou uma pessoa de fé, né? E aí eu estou passando por isso agora. Será que não é falta de fé? É. Como é que foi isso? Então, justamente por isso. Porque essa questão espiritual, ela tem que ser muito bem tratada e enxergada desse ponto de vista, sabe? Não dá simplesmente pra gente pegar tudo isso, colocar dentro do mesmo balaio e dizer assim, não, é tudo espiritual. Não existe isso. Sabe? Infelizmente, você tem que saber até com quem você vai conversar. Exatamente. Porque como eu falei aqui, infelizmente, muitos líderes e até pastores, eles não estão preparados pra ter uma conversa dessas. Até porque alguns deles, muitas vezes, estão passando por isso, também não tem coragem de falar. E é por isso, gente, que a gente optou, né? Nós temos questão de convidar o pastor Marcos pra vir falar sobre isso. Por quê? Recentemente, né? Nos últimos anos, nós vimos uma quantidade muito grande de pastores cometendo suicídio porque simplesmente, de repente, não conseguiram um lugar pra abrir o coração. Não conseguiram pessoas que conseguissem ouvi-los sem julgamento. Então, assim, poxa, se eu creio em Deus, se eu creio na palavra de Deus, por que eu tô passando por isso? Agora, nós precisamos nos lembrar da humanidade de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. E ele veio em que forma? Uma forma humana. E dentro dessa forma humana, nós vemos Jesus chorar. E a gente imagina Jesus... Eu não sei vocês, mas eu sempre imaginava Jesus chorando assim, sabe? Aquela lagriminha, aquela cara plácida, sabe? Jesus chorou. Uma lagriminha. Mas eu lembro de um filme que eu assisti, o Evangelho segundo Mateus, eu acho, eu não lembro, tá? Bem antes do que nós temos hoje, né? Do The Chosen, enfim. E naquele filme, quando a Bíblia falava que Jesus chorou, ele chorava, sabe? Ele chorava mesmo, intensamente. E aquilo me marcou. E a gente vai perceber que Jesus não passou placidamente por tudo isso. Quando a Bíblia fala da sua morte na cruz, nós vamos ver que o fato de ter saído sangue e água de Jesus, tudo o que aconteceu com ele foi algo muito intenso. E durante o seu período aqui na Terra também, né? Ele chorou pela morte de Lázaro. Ele era movido de íntima compaixão, né? Ele se move dessa forma com a viúva de Nain. A gente vai perceber um Jesus, gente, que se permite tocar. Um Jesus que conhece as nossas fraquezas. E a palavra de Deus diz isso pra nós hoje. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então, muitas vezes, nós precisamos entender isso. É fato, nós somos um espírito, mas nós temos uma alma. E nós habitamos em um corpo. Então, esse corpo físico aqui, ele precisa de cuidados. Vão ter várias coisas que a gente vai precisar entender e não dá pra gente ignorar. Então, se tem algo errado, nós vamos precisar corrigir isso. Nós vamos precisar corrigir essa rota. Nós vamos precisar buscar ajuda. E, ok, se o Senhor quiser nos curar, Ele pode nos curar. Pra mim, particularmente, uma grande lição. Tele Osborne foi um evangelista que pregou pelo mundo inteiro. E, dentro dessas pregações, Tele Osborne orou por cura e viu curas maravilhosas. Eu estava lendo outro dia um livro sobre isso, acho que do John Bevere. E ele comentando que ele viu, acompanhando os projetos missionários do Tele Osborne e da sua esposa, ele conta o testemunho de uma mulher que chega com uma criança morta e entrega pra ele na África. e fala assim, meu filho morreu, quero que você ore por ele, um bebê. E aí, ele pede pra esposa dele, pra Lisa. E a Lisa pega e ora por esse bebê. E esse bebê começa a tossir e espirrar. E aí, quando a mulher pega esse bebê no colo, né? A mãe pega o bebê no colo de volta, e ela abre, assim, ela começa a glorificar a Deus. E aí, a Lisa estranha, falou, por que você não começou a glorificar a Deus quando ele começou a tossir e espirrar no meu colo? Daí, ela fala assim, porque essa criança nasceu sem olho. Depois que você, além dele estar vivo, ele agora está, Deus colocou o olho nele. Ele nasceu sem um olho. Tinha um buraco e Deus fez um ato de maravilha ali. Agora, que coisa interessante, a esposa de Tele Osborne morre de câncer. Entende? Então, assim, Tele Osborne e Lisa Osborne são usados por Deus. São ferramentas de Deus pra que milagres aconteçam. E, de repente, na sua própria vida, eles têm essa tendência. Bill Johnson. Bill Johnson, há um ano, menos de dois anos, perdeu a sua esposa pro câncer. É um homem que tem a escola do sobrenatural. Ele conta diversos testemunhos acerca de coisas sobrenaturais. Então, é claro que vão existir coisas na nossa vida que nós não vamos entender. Porém, é exatamente aí onde nós vamos vivenciar a nossa fé. Nós vamos andar com Deus independente de, mas entendendo que algumas coisas podem nos acontecer. E essas coisas, elas vêm justamente pra provar a nossa fé, mas nós precisamos ter sabedoria pra lidar com elas, né? Sim. Com certeza. Mas é importante a gente entender isso, sabe? Que eu creio que o Senhor também deixou a medicina e tudo mais, né? Que são ferramentas pra nos ajudar. E o processo do início da cura, no caso, por exemplo, da depressão e da síndrome do pânico também, em primeiro lugar é o reconhecimento e o entendimento do que é isso, né? O processo do início da cura pra síndrome do pânico ou pra depressão, eu acredito que está no conhecimento do que isso significa, né? Então, o que me ajudou muito foi pesquisar sobre isso. O porquê que eu estava daquela forma? O porquê que aquilo estava acontecendo? Então, esse foi o primeiro ponto. Essa pesquisa do saber, do procurar, do porquê disso, né? E abrir o coração também, conversar com alguém. Mas não pode, até uma dica que eu quero dar pra todos que estão nos ouvindo agora, não converse com qualquer pessoa, procure a pessoa certa pra conversar sobre isso. Sabe por quê? Porque muitas pessoas entram no âmbito de uma religiosidade excessiva. E muitas vezes, pessoas têm tendências de procurar os porquês das coisas que estão acontecendo momentaneamente na nossa vida. Então, muitas delas vão olhar pra você e vão dizer, olha, procure olhar pra tua vida pra ver que pecado você está cometendo, qual é o erro que você está fazendo, ó, tem coisa escondida aí, porquê que você está passando por isso, não é? Na verdade, procure gente que vai entender de fato o seu momento. Porque quando você começa a falar, é o processo de desentulhar. Você está tirando de dentro, sabe? Então, muitas vezes, aquilo que está sendo entulhado por muitos anos, começa a ser tirado. Por isso que o processo terapêutico também, né? Psicológico, quando você vai pra um profissional da área, é muito importante ter esse processo, porque ele vai ajudar você a desentulhar, a tirar de dentro aquilo, não é? Mas quando o doutor Francisco disse pra mim, olha, ele me explicou essa questão do cérebro, né? Dizendo ele ser o escravo fiel. Aí, então, eu corri pra palavra de Deus e eu entendi, eu aprendi muito com Davi. Eu aprendi demais com o rei Davi. Porque quando a gente lê os salmos de Davi, você vai ver Davi dando ordens pra alma dele. Minha alma, por que você está abatida? Se lembre de todos os benefícios que Deus tem feito por você. Ele quem te cura, ele quem te sara. Alma, por que você está passando por isso? Alma, se coloque no seu lugar. Alma, lembre-se. E eu aprendi muito com isso. E então, a partir daquele momento que o doutor Francisco me disse isso, eu voltei pra casa, já agindo de uma forma diferente. Então, quando começavam a vir os sintomas da síndrome do pânico, que, no meu caso, acelerava o coração, começava a dar uns arrepios, umas coisas muito esquisitas, e muitas vezes uma falta, às vezes uma falta de propriedade do lugar, eu já não sabia mais quem eu era, o que eu estava fazendo ali, uma confusão mental. Quando começava a vir, eu já começava a declarar. E eu declarava em voz alta isso, que era algo que eu tinha aprendido, né? E eu dizia, isso não é uma verdade, isso é uma fabricação da minha mente, eu não aceito isso, não é uma verdade, vai passar. E acabou, isso acabou se tornando um hábito. Incrível, porque isso talvez seja uma ferramenta, talvez você que está passando por isso, possa ser uma ferramenta pra você também. E eu comecei a declarar isso, essa verdade, pra minha alma. E, incrivelmente, depois de duas, três semanas fazendo isso, eu já conseguia ter algum domínio sobre essa questão. Obviamente, também com os remédios, que já começaram a fazer o efeito e tudo mais, não é? Mas eu já comecei a entender que aquela palpitação, que aquele suor excessivo, que aqueles pensamentos turvos, aqueles pensamentos, muitas vezes, até de morte mesmo, que começavam a chegar, eram pré-fabricações da minha mente. Sim. Então, eu comecei a dar ordem pra minha mente. E a gente sabe que as emoções, a nossa alma é o centro das emoções. Então, literalmente, eu dizia pra minha alma, se coloque no seu lugar. Sim. Isso não vai me dominar. Porque eu tenho que entender que isso aqui é um processo que eu estou passando, que é uma fabricação da minha mente, mas não é uma verdade em si. E então, isso, eu digo que eu comecei a tomar o cabresto, sabe? Eu comecei a tomar rédea daquele momento e daquela situação. E aí, a coisa foi mudando. E é interessante você comentar isso, né? Sobre essa questão também da ajuda dos medicamentos. Por quê? Eu lembro que a gente fez um podcast com o Adriano de Pauli, e ele comentou que ele é cheio de atividade, ele é super ativo e tal. E, de repente, o que estartou pra ele, que tinha alguma coisa errada, foi quando ele começou a olhar, ele olhou pra filha dele e ele não lembrava o nome da filha, né? Ele sumiu, ele não lembrava o nome da filha dele. Ele falou, não, mas aí tem alguma coisa errada. Até então, ele estava achando que era normal. Esquecer a chave, não saber onde estava e tal. A gente brinca, né? Ah, isso é coisa de homem, não sei o que e tal. E aí, ele levava tudo isso na brincadeira. Mas, quando ele começou a perceber que ele esqueceu o nome da filha, então, a gente tem que ficar atento, eu penso, né, que algumas coisas que vão ser pra gente esse... Opa, peraí, tem alguma coisa errada? Porque eu não sou assim. O fato de você ser uma pessoa esquecida, ok, mas esquecer isso... Então, tipo assim, ah, o fato de eu não ser, talvez, uma pessoa tão dinâmica, ok, mas peraí, isso aqui não tá normal, né? E aí, entra essa questão da medicação. Então, uma coisa que o Adriano conta, o Adriano é coordenador do Carisma, né? Hoje tá em Alphaville, mas, na época, ele estava em Belo Horizonte, também ajudava com os jovens, ajudava o Lucinho na época. E ele conta que, assim, pra ler a Bíblia, ele conseguia ler, no máximo, um versículo por dia. Exatamente. E aí, foi com a ajuda da medicação que ele começou esse processo de resgate. Porque aí, é muito bom você falar sobre isso, porque é um outro engano também, né? Porque, geralmente, quando você vai conversar com alguém e ele não tem experiência, nesse caso, ele vai dizer assim pra você, ore mais, leia mais a Bíblia, faça mais jejum, isso e aquilo, sabe? Só que aquele momento que você tá passando, muitas vezes, você não tem vontade nem de abrir o olho. Quanto mais de ler, sabe? Você está menos sensível, muitas vezes, até a presença de Deus, pra ser sincero com você, você tá menos sensível. Porque a sua alma está doente, a sua alma está enferma. Sim. Então, eu sempre digo assim, quando alguém vem conversar comigo e tá passando por um momento desse, eu digo o seguinte, vai descansar. Descansa mesmo. E se agarre na promessa de Deus sobre a sua vida e no amor de Deus pela sua vida, porque Deus sabe do que você está passando. Com certeza, com certeza. Deus sabe do momento. Jesus. Não há um peso, sabe? Ele não tá aqui pra trazer uma acusação sobre você, dizendo, tá vendo? Porque você não orou, eu tô pesando a mão sobre você e colocando uma enfermidade sobre a sua vida. Porque é mais fácil, né? Entendeu? Porque você não leu a Bíblia o suficiente, você está passando. Para com isso. Para. Porque não é momento disso. Não dá pra dizer pra alguém, corra pra ler a Bíblia, corra pra orar num momento desse. A pessoa não tá conseguindo nem muitas vezes ficar com o olho aberto, entendeu? É momento de descansar e entender o que essa pessoa tá passando e se apoiar no amor de Deus, entendendo uma coisa, esse momento ruim vai passar. E sempre que possível, como você já até comentou, procurar ajuda. E procurar ajuda de pessoas que vão te entender, pessoas maduras. Por quê? Quando Jesus está perto, né? Sabe que tá chegando o seu momento, a Bíblia diz que ele chama Pedro, Tiago e João. E ele vai orar. E ele orou a uma distância que eles conseguissem ouvir a sua oração, porque senão eles não registrariam essa oração. E ele faz questão de dizer pra eles, orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Então, assim, Jesus, ele sente um momento de angústia ali e ele precisa de amigos. Então, ele está com essas pessoas ali, ele pede pra que aqueles amigos estejam ali, embora eles durmam, embora eles durmam, mas Jesus, ele faz questão de pedir a presença deles. Então, a gente precisa entender isso. Vai ter momentos que você vai precisar de ajuda. Escolha pessoas que vão realmente te ouvir sem julgamento, que vão caminhar com você. E quando alguém te procurar, nós, como cristãos, nós precisamos aprender a ouvir sem julgamento. Então, o que é que essa pessoa está passando? Sem necessariamente... Às vezes, tudo que essa pessoa precisa é só um ouvido, um ouvido e um coração. Então, nem sempre a gente vai ter os conselhos e vamos orar juntos por essa pessoa. É o momento de nós orarmos por alguém que, de repente, não está tão bem. E, consequentemente, essas pessoas saberem que elas realmente podem contar conosco. Isso pode acontecer na nossa casa, do nosso lado, na igreja, em tantos outros lugares, mas nós precisamos estar atentos a isso também. Com certeza. Eu tive a experiência de perder uma prima muito amada no auge dos seus 40 e poucos anos. Mas foi uma pessoa que acumulou sobre ela muito lixo emocional durante muito tempo. Durante muito tempo. Sabe, gente, eu vejo tantas pessoas julgando e falando tanta besteira e tanta coisa, mas eu vou te dizer uma coisa. Só quem sabe, só quem passou por isso, para saber o que é ter a alma no fundo do poço. Quem nunca chegou lá nunca vai saber o que é isso. Nunca vai saber. Pode julgar, pode dizer que é fraqueza, pode dizer que é falta de fé, pode dizer que... que há tantas outras coisas. Pode falar um monte de coisas, mas só quem fez a sua cama no vale da morte, quem fez a sua cama realmente, sabe, no mais escondido vai entender o que é isso. A angústia de uma alma. Por que as pessoas se suicidam? Porque ela quer se livrar da dor. Essa é a verdade. Ninguém se suicida porque diz assim, ah, eu estou com dor de dente hoje, acho que eu vou me matar. É uma dor desgraçada, é uma dor terrível, é uma dor de morte, é uma dor, sabe, que a pessoa quer se livrar dela de qualquer forma, de qualquer maneira. E ela chega a um ponto de crer internamente na alma dela que ela não tem mais jeito. E aí é uma coisa interessante da gente falar também que assim, eu lembro que uma psicóloga uma vez estava me... estava comentando comigo que quando a pessoa está nesses quadros de depressão, tudo que ela consegue trazer à memória são coisas tristes. É como se realmente o mundo perdesse a cor. Então tudo é cinza. Não tem nada de bom, ela não consegue visualizar. A Bíblia fala, tem um salmo que diz isso, ainda que eu fizesse no Seol a minha cama... Salmo 139. Salmo 139. Ainda que eu fizesse no Seol, no mais profundo a minha cama, ainda ali a tua mão me alcançaria. Tem muita gente agora vivendo nesse lugar. Tem muita gente agora no vale, no Seol, sabe, de um lugar escondido na cama da depressão. Sim. Pior que agora, talvez muitos pastores estão nos vendo, muitas pessoas com títulos religiosos nos vendo, pais de famílias preciosas, mães de famílias preciosas, filhos preciosos, que talvez estão nesse vale da depressão e não pode abrir isso pra ninguém. Porque, além do julgamento religioso, ainda tem um julgamento das pessoas que não vão entender. Porque, geralmente, quando alguém entra num vale de depressão, alguém olha pra essa pessoa e fala o quê? Frescura. Fraco. Fraqueza. Falta de fé. Falta de fé. Uma pessoa sem fé, não é? Mas tem que entender que essa pessoa está nesse momento. Não é por falta de fé, não é, muitas vezes, por fraqueza, nem por nada disso. é porque ela está doente, ela está enferma. E nós precisamos entender isso. Mas, sabe, o que nós precisamos entender é que ainda nesse vale, ainda no Seol, ainda no mais profundo, mesmo que você pegue a tua cama hoje e coloque ela lá nesse buraco, no mais profundo abismo, a mão de Deus te alcança lá. A Deus tem misericórdia de você lá. É. E é tão importante a gente entender isso, né, porque eu lembro, dessa sua prima a última vez que ela foi no culto, o quanto ela chorou, eu orei por ela, na verdade. E será que se ela tivesse procurado também uma ajuda humana, de repente, né, sem julgamentos, né, procurado, abrir o seu coração daquilo que ela estava passando com outras pessoas, quem sabe, né, isso não teria sido evitado. na verdade sim, eu creio que ela até deve ter procurado, né, mas muitas vezes a forma de se colocar, a forma de as pessoas falarem sobre isso é muito pesado demais, sabe, muito triste demais. E geralmente quem está passando por esse momento acaba se fechando, sabe, acaba literalmente fechando a porta do quarto e sofrendo isso lá dentro e sozinho. Exato. E esse é uma dor muito terrível, porque eu não quero me expor, porque se eu me expor as pessoas vão me ver como fraco, como alguém débil, né, como alguém cheio de falhas e tudo mais, não é? e a gente acaba passando ou tentando passar por isso sozinho. Sim. E a nossa mente ela vai se aprofundando cada vez mais, a escuridão vai aumentando, sabe? Então a gente vai procurando pontos de luz para trazer para essa escuridão. E aí é o dia mau, né? É o dia mau. É o dia mau. E a tendência de uma pessoa nesse quadro é se isolar. E é tão interessante que Provérbios 18, verso 1, diz que o solitário ele insurge contra a sabedoria. A gente acha que a gente está sendo sábio, principalmente a pessoa que está passando por esse adoecimento e eu lembro, né, dessa sua prima, como a gente estava comentando aqui, a última vez que ela foi no culto que eu orei com ela e ela chorou muito ali e, e assim, seria impensável, né, essa situação e a gente pensa exatamente, né, o que a gente poderia fazer, mas eu creio de verdade que um conselho, né, que nós podemos dar para quem está passando independente do título, é isso, procure ajuda realmente, né, procure abrir o seu coração com pessoas maduras, pessoas que não vão ter um olhar de julgamento, talvez vai precisar de uma ajuda profissional e está tudo bem, gente, né, faz parte da sabedoria de Deus, Deus preparou esses profissionais, Deus deu inteligência para os homens fazerem as medicações e se a gente precisar tomar, vamos tomar, né, está tudo bem e nós temos o Senhor. Isso não significa falta de fé, não significa que a gente é fraco, né, significa que a gente é sábio. Exatamente. A fé e a sabedoria, elas andam juntos, muitas vezes a fé vai nos levar a determinados lugares, mas é a sabedoria que vai fazer com que a gente se mantenha lá e eu penso que a sabedoria é justamente você olhar para isso, não com essa condenação que a religiosidade durante muitos anos trouxe, né, como algo tão difícil, então é sempre algo espiritual e claro, nós sabemos que existe algo espiritual também, né, vão haver opressões, depressões causadas por espíritos malignos, mas a partir do momento que você está em Deus, João diz o quê? Que se eu pertenço ao Senhor, o maligno não me toca. Exatamente. Então se o maligno não me toca, se eu estou aliançado com o Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu vou me submeter ao processo. Exatamente. Né? Mas por isso que esse processo, ele precisa ser a transformação da mente. Sem uma mentalidade nova não se vive completamente o evangelho, um evangelho completo. Não tem como viver um evangelho completo sem mudança de mentalidade, sabe? Eu acredito mesmo que educação emocional a gente devia ter lá desde o jardim da infância. Devia ser algo assim obrigatório nas escolas para a gente saber como lidar com as emoções. É algo que a gente não tem. A gente vai chegar lá. É, projetos tem, né, gente? Vamos chegar lá, né? Amém. Porque isso é muito importante porque você dá ferramenta para as pessoas lidarem com isso. Não é? Então, se eu posso deixar uma dica para você que talvez esteja pensando nisso ou passando por isso, procure ajuda. Por favor, não se isole. Nem ache que você é fraco, nem ache que você, enfim, vai mostrar uma fraqueza excessiva. Para com isso. Não pense nisso. Procure ajuda. Sabe? Procure ajuda de um profissional. Procure um pastor que entenda disso verdadeiramente, que tenha misericórdia, que tenha graça de Deus para ouvir você. Por favor, não vá atrás de um religioso qualquer, seja ele de que religião for. Não faça isso, porque você só vai se afundar. Escute o que eu estou te dizendo. Sabe? A libertação, ela começa a acontecer na nossa vida a partir do momento que a instrução entra, a partir do momento que você começa a entender pelo que você está passando. E acredite, hoje você pode estar na cama de depressão, pode estar fazendo a sua cama aí no buraco, como eu estou falando. Tem saída para você. Acredite, você não vai ficar assim a vida inteira. O Senhor vai estender as suas mãos para você e vai te abençoar. você vai sair desse lugar. Acredite no que eu estou falando, você vai sair desse lugar. Mude a tua mentalidade, procure ajuda, vá atrás de médicos, sim. Procure um psiquiatra e depois disso vá se tratar, vá, converse com um psicólogo, converse com um profissional da área, procure alguém para que você possa desentulhar o teu coração, alinhe as suas expectativas e, sabe, comece a consertar coisas lá atrás, a mudar, crenças que você trouxe até aqui porque isso vai ser fundamental para mudar a sua vida. E se você tem alguém, às vezes nós estamos falando com alguém aqui que nesse momento está sofrendo porque tem alguém dentro de casa agora, talvez numa cama, num quarto escuro, que não quer sair, que não quer conversar, que não quer mais saber de nada, escute, procure ajuda, não fique sozinho, por favor. Estamos aqui para estender as mãos, a igreja está aqui também para abençoar, os profissionais estão aqui para abençoar, procure mesmo, sabe, não deixe de se medicar, aliás, se medicar não, não deixe de procurar um médico que vai medicar você, mas não deixe de tomar o remédio que o médico vai indicar, eu já digo para você que muitas vezes você vai tomar nas primeiras semanas, nos primeiros dias, talvez você vai dizer não está fazendo efeito nenhum, mas entenda uma coisa, isso vai um tempo para esse equilíbrio acontecer da química do seu cérebro, não é da noite para o dia, então tenha um pouco de paciência, mas por favor, não fique assim, não fique assim. E às vezes, é justamente esse período de adaptação que vai te ajudar a voltar para o eixo para você também se alicerçar em Deus, você tomar as rédeas mesmo, você, como a palavra do Senhor nos orienta, a dar essa ordem a nós mesmos, e é claro, a gente tem o Espírito Santo, e eu creio de fato, nós temos testemunhos de pessoas que são curadas aqui, algumas são curadas no início, outras no meio, outras já passaram pelo processo e não conseguiram parar de tomar remédio, e o Senhor entra com uma intervenção ali, porque como você disse aqui logo no começo, nós somos um ser completo, Espírito, alma e corpo, e o Senhor quer que nós sejamos completos mesmo, sarados em todas essas áreas, amém? Peleios completos. Peleios completos. Bom, dava para fazer umas duas horas de podcast, né gente? Mas a gente precisa encerrar aqui também, e nós queríamos apenas, apenas não, né, nós queríamos levantar essa bandeira sobre a importância de falar sobre isso, e como Marcos passou por isso de uma maneira muito intensa, lógico que a gente junto, né, acompanhei com certeza, mas nós acreditamos que seria importante para você entender que não é porque você está em pecado, não, é porque nós estamos nessa terra, nós estamos sujeitos a várias coisas, e que sim, Jesus disse que no mundo nós passaríamos aflições, e às vezes a aflição para alguns vai ser essa, mas uma coisa é fato, o Senhor está conosco em todo o tempo, e você não está sozinho nisso, então, fica o nosso recado para você, e se você precisar de ajuda, nós estamos aqui também, né, naquilo que você precisar, no que nós pudermos ajudar, para que a gente possa caminhar junto, e ajudar você a romper. Amém, amém, não fique sozinho, mais uma vez eu digo, a gente sempre diz isso aqui na igreja, ó, a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar, queremos ajudar você a se levantar, por favor, não fique nessa, há saída para você, acredite, a cor vai voltar, o som vai voltar, o sabor da vida vai voltar, os seus olhinhos vão brilhar de novo, em nome de Jesus, você não vai ficar nessa mais. Amém, glória a Deus, gente, então, olha, olha a importância desse podcast, eu quero convidar você, deixa aí nos comentários, né, talvez o nome de alguém, marque alguém aí que precisa assistir esse vídeo, e também interaja com esse vídeo para que as plataformas entendam que ele é relevante e mostrem para mais pessoas, mas nos ajude a dizer para as pessoas que há uma mensagem de esperança, e eu aguardo você no nosso próximo podcast, que Deus te abençoe.